Oh seus loucos da cabeça, tudo bem com vocês? Espero que sim, bom dia, boa tarde, boa noite pra todos vocês! Lucas Penteado não pôde participar da prova do líder, pois foi vetado pelo líder Megudi, é isso mesmo! Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu joinha maroto pra nos ajudar! Como eu já havia dito, Lucas Penteado não pôde participar da prova do líder no BBB21, nesta quinta-feira. Ele foi vetado por Megudi, com quem teve algumas brigas no decorrer da última semana. Quando o comediante fez o anúncio, o artista se mostrou tranquilo e aceitou a decisão. No entanto, após a Globo cortar a transmissão da TV aberta, ele se fechou no quarto e começou a gritar sozinho. Quem assistia o BBB no canal fechado, via os tamanhos gritos e choro do rapaz. Nós ganhamos juntos, eu coloquei o colar no pescoço dele, eu que coloquei a coroa na cabeça dele. Eu já sabia, mas tinha o mínimo de esperança. Judas disparou o ex-ator de malhação, que na semana passada havia vencido a prova junto com o Nego Di. Como já estava imune, ele deixou o título com o humorista. Eu vou para esse paredão, mas se eu voltar, esse cara vai se arrepender. Reza para eu sair, porque se depender de mim, você não ganha essa fita, mano. Traidor, cobra, covarde, detonou o famoso aí sozinho no quarto. Quando teve uma briga com um participante, a casa inteira, na semana passada, o rapaz foi massagrado pelos internautas. Ele se desculpou com os colegas, mas não adiantou. Ele continuou sofrendo retaliação de Lumena, Karol Conca, Projota, Nego Di, entre outros participantes aí. Isso, é claro, fez com que o ator ganhasse certo destaque por causa de toda essa perseguição. Em que ele foi até impedido de se sentar à mesa para almoçar com os outros confinados aí por Karol Conca. O público deu a ele certo favoritismo para continuar no jogo. Juliette passa pela mesma situação. Bom, eu acho que o Lucas já pediu perdão aí para os colegas, né? Enfim, eles têm que perdoar e a amizade continua. Mas não, eles estão metendo a faca em Lucas aí, gente. O negócio está sério, né? Tomara que Lucas, ele chega até o final desse Big Brother Brasil. Porque eu não gosto disso, gente. Eu não gosto de as pessoas estarem humilhando um ser humano. Enfim, deixe o seu comentário abaixo deste vídeo. O que você acha de toda essa situação, de toda essa perseguição das sisters, dos brothers com o brother Lucas? O que vocês acham desta perseguição brutal? Sim, porque para mim é uma perseguição brutal. Deixe o seu comentário, sua opinião abaixo deste vídeo. Porque eu quero ler. Valeu e até a próxima.